Bom pessoal, o Conselho Comunitário está fazendo doações de máscaras de TNT hospitalar. Neste momento que entram as máscaras, se o vigésimo batalhão em qualquer momento precisar de mais, nós vamos atrás para trazer mais máscaras. Temos que dar segurança a quem nos dá segurança para que ninguém pegue o Covid-19 e nem convide para pegar essa doença. Então, proteção total aos soldados que saem de casa diariamente para nos proteger. Bem, Joaquim, agradecemos então a comunidade que através do Conselho, na pessoa do Joaquim e dos membros, dos integrantes do Conselho aqui presentes, nos vieram trazer esse apago, nos trazer esse material que vai ser muito importante para a garantia da segurança dos policiais militares e também da comunidade com a qual nós interagimos diariamente. Nós estamos à disposição da comunidade e, mais uma vez, agradecemos pela gentileza e pela lembrança. Muito obrigado.